Música Música Nesse caminho sempre a seguir Nessa estrada sempre a caminhar Eu vou seguindo de cabeça e vida E com cuidado sempre a vigiar Pois é difícil, cheio de espinhos Mas Cristo está sempre a me guiar Vem as barreiras e eu vou passando E com Jesus conseguirei chegar O meu alvo é o céu O meu alvo é o céu Lá eu quero chegar O caminho é estreito Mas seguro e perfeito E eu não posso parar O meu alvo é o céu Lá eu quero chegar O caminho é estreito Mas seguro e perfeito E eu não posso parar Quando eu me sinto triste ou perigo Dobro os joelhos e começo a orar E de repente sinto um alívio De alegria começo a cantar Esta vitória Esta vitória eu irei conseguir É lá na glória que irei morar Se você quer seguir Se você quer seguir esta viagem Comece hoje e não vá parar O meu alvo é o céu Lá eu quero chegar O caminho é estreito Mas seguro e perfeito E eu não posso parar O meu alvo é o céu Lá eu quero chegar O caminho é estreito Mas seguro e perfeito E eu não posso parar Quando eu me sinto triste ou perigo Dobro os joelhos e começo a orar E de repente sinto um alívio De alegria começo a cantar Esta vitória eu irei conseguir É lá na glória que irei morar Se você quer seguir esta viagem Comece hoje e não vá parar O meu alvo é o céu Lá eu quero chegar O caminho é estreito Mas seguro e perfeito E eu não posso parar O meu alvo é o céu Lá eu quero chegar O caminho é estreito Mas seguro e perfeito E eu não posso parar O meu alvo é o céu Lá eu quero chegar Lá eu quero chegar O caminho é estreito Mas seguro e perfeito E eu não posso parar O meu alvo é o céu E eu não posso parar Há em minha vida Há em minha vida uma ansiedade De ir morar numa cidade Que Jesus foi preparar Pois aqui no mundo é só cansaço A angústia e o fracasso A angústia e o fracasso Vejo em todo lugar Pessoas andando sem destino Caminhando em um caminho E não sabe onde chegar Pois este caminho que eu sigo Há uma certeza comigo Que no céu irei chegar Quando eu chegar No céu de glória Ver o meu mestre amado E com ele abraçar Ver os meus irmãos Que já partiram Ver os anjos e arcanjos Querubins no céu voar Muitos nesse mundo de pecado Iludidos e enganados Procurando solução Mas porém seus olhos São vendados Não enxergam a verdade Desta grande salvação Só em Cristo encontrará saída Pra mudar a sua vida É somente o aceitar Cristo é o único caminho Que te leva para sempre Com ele descansar Quando eu chegar No céu de glória Ver o meu mestre amado E com ele abraçar Ver os meus irmãos Que já partiram Ver os anjos e arcanjos Querubins no céu voar Ver o meu mestre amado E com ele abraçar Como é triste viver na solidão Como é triste andar sem direção Como é triste ver o mundo todo a girar Ver o rosto da multidão que caminha sem paz Como é triste ver o mundo todo a girar Como é triste ver as lágrimas rolar O canto triste dos passarinhos me faz chorar E o vento a bater nas águas me faz chorar Ah, como é triste, como é triste o meu viver Como é triste a solidão Como é triste viver assim Sentado na beira do caminho Eu estou a chorar Os amigos já me deixaram A sociedade já não me quer Então eu choro em busca de alguém Para entender todo o meu pranto e a minha dor Senhor Tu estás ouvindo essa minha triste canção É o lamento que sai do fundo da minha alma Viver assim não dá Porém já não encontro mais razão para viver Porém eu te peço, Senhor Que transforme essa minha triste canção Em uma canção de paz e de amor Já não existe a minha triste canção Já não existe a minha triste canção Pois Jesus a minha vida já transformou Paz e amor envolve o meu coração Paz e amor envolve o meu coração O canto dos passarinhos me faz cantar E o vento abateu Nas águas me faz cantar Oh, sou feliz Sou feliz com meu Senhor Sou feliz, pois minha vida Já transformou Já transformou Já transformou Quantas vezes nessa vida eu chorei Quantas vezes nessa vida eu chorei Nos lugares onde eu fui a procurar Não encontrei Não encontrei Não encontrei A tristeza invadiu a minha vida Eu não tinha forças pra continuar Mas Jesus com seu amor Que é tão imenso Vem me salvar Vem me salvar Vem me salvar Me deu paz Ele me deu uma nova vida Uma nova vida Com Ele eu irei viver A tristeza invadiu a minha vida A minha vida Eu não tinha forças pra continuar Mas Jesus com seu amor Mas Jesus com seu amor Que é tão imenso Vem me salvar Vem me salvar Oh, 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 oh Hoje eu tenho Jesus Cristo em minha vida Em minha vida Ele mudou o meu ser Me deu paz Ele me deu uma nova vida Uma nova vida Com Ele eu irei viver Hoje eu tenho Jesus Cristo em minha vida Hoje eu tenho Jesus Cristo em minha vida Ele mudou o meu ser Oh, oh, oh Me deu paz Ele me deu uma nova vida Com ele eu irei viver Com ele eu irei viver Disse Deus a Jeremias Desce a casa do oleiro Lá eu falarei contigo Lá contigo eu falarei Tu és o barro, deixa Deus te amassar Quer fazer o vaso novo para ele mesmo usar Tu és o barro, deixa Deus te amassar Quer fazer o vaso novo para ele mesmo usar O profeta obedecia Ao que Deus sempre dizia Foi a casa do oleiro Ver o que acontecia Tu és o barro, deixa Deus te amassar Quer fazer o vaso novo para ele mesmo usar Tu és o barro, deixa Deus te amassar Quer fazer o vaso novo para ele mesmo usar Era sobre umas rodas Que era feito aquela obra Um dos vasos que fazia Tu és o barro, deixa Deus te amassar Deus pergunta a Jeremias Não poderei Não poderei eu fazer Assim como o vaso do oleiro Tu és o barro, faz os vasos desse povo meu Tu és o barro, deixa Deus te amassar Quer fazer o vaso novo para ele mesmo usar Tu és o barro, deixa Deus te amassar Quer fazer o vaso novo para ele mesmo usar Tu és o barro, deixa Deus te amassar Quer fazer o vaso novo para ele mesmo usar Tu és o barro, deixa Deus te amassar Quer fazer o vaso novo para ele mesmo usar Nas drogas, muitos iludidos Pensam na vida, a felicidade Mas quando acaba o efeito Às vezes se encontra por detrás das grades Porém, depois vem a tristeza A dor e a amargura invade o teu ser Me pergunto depois disso tudo Será que você diz que isto é prazer? As drogas estão te batendo E você caminhando pra destruição Oh, deixe as drogas de lado Aceite Jesus que é a solução Cristo é o verdadeiro prazer A maior alegria que você pode ter Não é um prazer de passageiro Que depois de tudo te faça sofrer Porém, depois vem a tristeza A dor e a amargura invade o teu ser E me pergunto depois disso tudo Será que você diz que isto é prazer? As drogas estão te matando E você caminhando pra destruição Oh, deixe as drogas de lado Aceite Jesus que é a solução Cristo é o verdadeiro prazer A maior alegria que você pode ter Não é um prazer passageiro Que depois de tudo te faça sofrer Te faça sofrer Te faça sofrer Nesta grande dor Nesta grande dor Neste seu desespero Mas eu só tenho Mas eu só tenho a dizer Que Jesus ama você Quer enxugar o teu rosto E tirar o desgosto que está em você O choro pode durar O choro pode durar Você já chorou O choro pode durar A noite inteira Mas a alegria vem É, mas a alegria vem É, mas a alegria vem Vem no amanhecer Eu não me esqueço Pois um dia meu Jesus chorou também É, meu Jesus chorou também Por mim Por mim e por você Por mim e por você O choro pode durar Uma noite Mas a alegria vem É, mas a alegria vem É, mas a alegria vem Vem no amanhecer É, 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 é Eu não me esqueço Pois um dia meu Jesus chorou também Meu Jesus chorou também Por mim e por você Meu Jesus chorou também Por mim e por você Por você Que saudade Que me vem na lembrança Daqueles que já partiam para Deus Mas nós temos uma viva esperança De revermos novamente lá no céu Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas Nas mãos Lá verei meu irmão Lá verei meu irmão Lá verei minha mãe Lá verei meu irmão Mas primeiro quero ver o meu rei E amar de todo meu coração Lá verei meu pai, lá verei minha mãe Lá verei Isaac, Jacó Lá verei Abraão e serei seu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Lá verei o meu irmão Paulo Lá verei Pedro, Tiago e João Mas primeiro quero ver o meu rei E amá-lo de todo meu coração Lá eu verei meu pai, lá verei Minha mãe, lá verei Isaac, Jacó Lá verei Abraão e serei seu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Você já imaginou Como será glorioso Ver o meu mestre amado E seu grande esplendor Você já imaginou Ver a terra prometida A cidade dos remidos Aonde habita o Senhor Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Na cidade gloriosa Cidade maravilhosa Que Jesus já preparou Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Aonde não há mais pranto Só alegria Só canto Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Quando estivermos na glória Juntos nas ruas de ouro Eu vou viver Nós iremos caminhar Nós iremos caminhar Você já imaginou Eu vou viver Todos salvos reunidos Todos salvos reunidos Todos salvos reunidos Eu vou viver 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 Na cidade gloriosa, cidade maravilhosa, que Jesus já preparou Eu vou viver, aonde não há mais prantos, só alegria, só há cantos Em louvor ao Salvador Em louvor ao Salvador Em louvor ao Salvador Eu não posso ficar nenhum dia sem falar contigo, ó Senhor Eu não posso passar uma noite sem orar a Ti Pois se Tu não ficares comigo, eu perecerei Pois tudo será muito triste, sem Ti eu não viverei Eu não posso ficar sem Ti, meu Senhor Eu não posso viver sem o Teu amor Pois se Tu não ficares comigo, eu perecerei Eu não posso ficar sem Ti, meu Senhor Eu não posso viver sem o Teu amor Pois se Tu não ficares comigo, eu perecerei Sei que às vezes me sinto sozinho e então começo a chorar Nesta hora dobro os meus joelhos e clamo a Ti Na verdade eu sei bem pertinho de mim, Senhor, Tu estás Me alegra e meu coração se inunda de paz Eu não posso ficar sem Ti, meu Senhor Eu não posso viver sem o Teu amor Pois se Tu não ficares comigo, eu perecerei Eu não posso ficar sem Ti, meu Senhor Eu não posso ficar sem Ti, meu Senhor Eu não posso viver sem o Teu amor Pois se Tu não ficares comigo, eu perecerei Eu não posso ficar sem Ti, meu Senhor Eu não posso viver sem o Teu amor Pois se tu não ficares comigo eu perecerei